As seletivas das categorias sub-15 e sub-17 aconteceram no ginásio da Associação de Moradores do bairro La Salle. A equipe técnica avaliou desenvoltura, a questão técnica e a parte física dos participantes. Os selecionados vão integrar os times da Associação Pato Vôlei. Nós temos que participar de alguns campeonatos aqui regional e a seletiva é trazer os meninos que já estavam no ano passado e trazer mais meninos e também as meninas. Hoje vai ter só o masculino sub-15 e sub-17 e daqui a mais alguns dias terá o feminino. E trazer um convite às escolas para poder estar participando e fomentando esse esporte coletivo que está crescendo aqui também. De acordo com o presidente da Associação Pato Vôlei, Rodrigo Marquesi, são necessários 20 atletas por categoria para suprir a demanda nas competições, sem contar que faz muito bem a prática esportiva para a saúde. Sem dúvida alguma, além do esporte ter essa parte coletiva, é fomentar a saúde, porque o esporte também é saúde. Para participar das seletivas, os atletas trouxeram um quilo de alimento. Quem vai receber ainda será definido, porque é preciso também aguardar outro evento da associação. Nós vamos ver ainda qual a entidade que nós vamos estar destinando ou fazendo um rateio com uma ou duas. Nós estamos dependendo de fazer a seletiva feminina para ver o montante que vai somar e para poder fazer o destino correto depois. Obrigado.